Agora eu vou mostrar para você o que aconteceu no último final de semana aqui no bairro do Bom Retiro, que é um bairro tradicional aqui de São Paulo, que foi o 16º Festival da Cultura Coreana. Pois é, o festival faz parte do calendário oficial de eventos daqui da nossa cidade e a bonitinha da repórter Yona Kim esteve por lá. Ela conversou com algumas pessoas que estavam aproveitando o evento e que este ano também comemorou os 60 anos da imigração coreana no Brasil. Vamos conferir? Então roda! Oi, Manhã do Rony! Estou aqui no Festival de Cultura Coreana e este ano em especial comemoramos 60 anos de imigração coreana no Brasil. E olha só, Rede TV Móvel também está preparada aqui para mostrar todo o evento. Nós temos aqui a primeira bebê coreana que nasceu no Brasil, a Eloisa Yam. Qual é a emoção de agora a gente estar comemorando 60 anos de imigração coreana no Brasil? Nossa, eu estou bem feliz por fazer parte dessa história, viu? É muito emocionante mesmo. Nós estamos aqui na exposição de fotos, fotografia para lembrar 60 anos. E você ficou emocionada? Sim, nossa, me trouxe várias lembranças, inclusive dos meus pais. Muitas pessoas que eu vi nas fotos são com rostos bem familiares, né? Realmente traz a memória do nosso passado mesmo. Estou com a dona Regina, que veio na década de 60, uma das primeiras imigrantes coreanas no Brasil. Qual foi a primeira impressão dela no Brasil na década de 60? Olá, prazerista aqui. E a primeira impressão, quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu vi aquele Cristo Redentor de braços abertos, eu senti que estava abraçando a gente, sejam bem-vindos, assim. Aí foi muito emocionante. Já se passaram 60 anos de imigração coreana no Brasil. A senhora quer voltar para a Coreia ou pretende vincar as raízes aqui no Brasil? Eu vou viver aqui para sempre, até morrer. Então, eu acho que aqui é muito bom. Os brasileiros são muito alegres, né? E eu vivi aqui por mais de 50 anos. E, claro, a Coreia é muito boa. Então, é claro que lá as coisas se desenvolveram bastante, mas eu me sinto estrangeira lá. Então, eu quero viver aqui no Brasil. Aqui é muito bom. Estou aqui com as meninas Denise e Bruna, do Saramban Podcast, né? Elas mesmas vão explicar por que Saramban e o que é o Saramban. O Saramban é um podcast de literatura coreana. E a gente escolheu esse nome porque Saramban é o nome do cômodo onde, antigamente, na Coreia, eram o cômodo onde os homens ficavam lá estudando, lendo, praticando caligrafia, desenvolvendo o intelecto, né? Mas, hoje em dia, a gente já não está mais na era da dinastia de Osong. Então, a gente, duas mulheres, estamos comandando esse podcast para abrir esse diálogo sobre literatura para todo mundo que se interessa, né? Saramban Podcast, tem a ver com doramas? Tem, claro que tem, como não teria. Porque a gente tem muito keydrama, que é adaptação de livro, adaptação de webtoon, de manparto. E a gente está super animada que vocês estão trazendo essa série que a gente ama. O que vocês acham do Descendentes do Sol? Ah, então, é um drama, assim, que acompanhou muito a minha vida como entusiasta de dramas. De dramas, é um clássico. Então, acho que a RedeTV trazendo esse drama como o primeiríssimo, né? A estreia, acho que foi um chute certeiro, assim, e a galera vai gostar muito. Essa novela é, com certeza, uma das novelas coreanas que vocês mais gostam e recomendaria? Sim, sim. Eu assisti essa novela três vezes já, em anos diferentes, assim, e a cada vez que a gente assiste, a gente vê coisas novas e entra mais na história. Então, com certeza, é uma série que o povo vai gostar de assistir e de acompanhar. Então, só para deixar as pessoas com vontade de assistir o Dorama, né? Descendentes do Sol, dá uma dica. Gente, o Son Jun Ki, maravilhoso, foi o primeiro papel que ele desempenhou logo depois de sair do Exército. Ele está incrível, assim, já veio com o personagem pronto, né? Estava ali já o soldado. Maravilhoso, gente, eles têm uma química perfeita também. Muito legal. Yo Na Kim, muito obrigado pela matéria. Eu quero lembrar o seguinte, que todos nós, paulistanos, temos imensa simpatia pelos coreanos imigrantes que aqui vieram. Não é ilógico a gente falar da tecnologia coreana, uma vez que nós sabemos da capacidade que essa raça, eventualmente, tem. Na verdade, só para vocês terem ideia, quem começou com essa coisa de automóvel no mundo foi a Europa, depois vem os Estados Unidos e tal. E hoje, só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, que é a pátria do automóvel, o carro mais conceituado, mais querido, é o fabricado na Coreia. Então, só para lembrar, e essa matéria foi muito legal, eu quero só aproveitar, como entusiasta da cultura coreana, lembrar que no próximo dia 4, aqui na nossa casa, na Rede TV, nós vamos apresentar a Sessão Dorama, que é a nova faixa de programação dedicada às produções asiáticas. Que vem se espalhando pelo mundo nos últimos anos e conquistando uma legião de fãs no Brasil. Essa trama que nós estávamos falando agora há pouco, Descendentes do Sol, será exibida de segunda a sexta-feira, às 18 horas, aqui na Rede TV. Que, aliás, a nossa casa está sendo muito comentada em função desse gás que nós estamos trazendo para a nossa programação. É isso aí.